Música Alô alô senhoras e senhores, colono na área e hoje eu estou trazendo para vocês mais um gameplay em Nuketown Demolition Só que dessa vez eu estou jogando com arminhas um pouco mais decentes Esse gameplay eu vou aproveitar para indicar as minhas vítimas da corrente E mostrar para vocês que eu não sou tão noob assim quanto eu aparentei naquele vídeo Eu quero aproveitar também para agradecer a todos os novos inscritos Galera, mais de 300 pessoas se inscreveram no canal depois daquele vídeo Eu tive um replay muito positivo da maioria da galera Obrigado mesmo, valeu Vou tentar sempre trazer coisas novas para que vocês sempre continuem gostando do canal e gostando do meu trabalho Agradeço muito ao MXDigan e ao Edu que tuitaram e ajudaram a divulgar o vídeo Uma pena que o YouTube me trollou né Eu estou com mais de 500 joinhas e está travado ainda em 300 e duas exibições Eu achei que eu iria para a primeira página do YouTube E por causa dessa bugada aí eu realmente não fui Mas tudo bem, o que importa é que muita gente assistiu e muita gente gostou Realmente muito obrigado galera Como vocês puderam notar no vídeo da corrente se ferrando Eu me estresso muito jogando Black Ops E por causa desse estresse todo Eu resolvi que eu não vou dar continuidade A série que eu comecei e não comecei na verdade Eu só fiz um gameplay e achei que eu ia fazer E as dicas de como jogar pelo objetivo Não, eu não quero mais fazer porque sinceramente eu estou estressado demais com esse jogo Eu ainda vou ter um atacadio Vou ter um troço aí galera, então melhor evitar Eu gostaria de perguntar para vocês também O que vocês acharam desse formato com uma telinha em pipi com a minha cara lá mostrando eu jogando coisa e tal Vocês acharam legal isso aí? Gostariam de ver isso em próximos vídeos? Eu também gostaria de avisar para vocês que eu comprei o Battlefield 3 em pré-venda Estou jogando bastante Bad Company 2 Vou trazer um gameplay ainda de Bad Company 2 antes do lançamento do Battlefield 3 Mas já quero avisar que assim que lançar o Battlefield 3 vou trazer gameplays Vamos ver o que acontece Vamos ver se eu consigo jogar um pouquinho melhor Para tentar mostrar alguma coisa maneira para vocês E se não der, paciência né galera Nem todos são o Edu e o MXDiga né Tem gente que tem que se contentar sendo o colono mesmo Ai ai Se vocês repararem no gameplay vocês podem notar Que eu estou jogando com um time bom dessa vez Isso ajuda muito né A gravar um gameplay Eles não estão conseguindo chegar próximo da bomba Eu estou jogando com o HS10 Que é a minha shotgun preferida Principalmente porque Tu tem que estar muito próximo para matar o inimigo E eles ficam muito bravos com isso Esse gameplay está terminando E eu vou assim que ele terminar Eu já vou começar a mostrar as classes dos meus indicados Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente Eu não estou indicando três pessoas para a corrente Eu estou indicando apenas duas E eu gostaria que vocês Meus inscritos E pessoas que assistem os meus vídeos Se candidatassem Para essa última vaga Que eu tenho Da indicação da corrente se ferrando em Black Ops Então Se você Tem um canal em Youtube Pequeno E gostaria de participar dessa corrente Por favor me mande uma Uma MP Eu vou responder a todas as MPs Eu vou entrar no seu canal Eu vou Vou olhar seus vídeos E E eu vou escolher um Um dos meus inscritos Uma pessoa para participar Até parece que eu sou Alguém muito grande Para fazer esse tipo de coisa Não Mas Eu quero ajudar os meus inscritos De qualquer forma Eu não sei se vocês notaram Ali atrás Que eu fiquei travado na parede lá Mas é que a minha mulher Me chamou nessa hora E Eu fui ajudar ela Com o meu filho Alguma coisa E tive que ficar ali Por isso que eu passei para frente Vocês notaram que o meu time Não fez nada Enquanto isso né E esse para mim É um dos graves problemas Do Black Ops no PC galera Ninguém quer saber de objetivo Ninguém quer saber de jogar Plantando a bomba Dominando O ponto Pegando a bandeira Todo mundo só quer saber De fazer frag E nem isso eles fazem direito Alguns conseguem Alguns campers Imbecis Mas não vamos entrar no mérito Da questão Que eu não estou afim De me estressar Eu estou só comentando Essa partida do título Isso aqui não é nem Gameplay Para eu ficar estressado Mas que irrita e irrita né Vamos começar então Com as indicações Da corrente Se ferrando Em Black Ops Meu primeiro indicado É meu amigo pessoal E um excelente youtuber Exprogames10 É o canal dele Ele é o Hayashi Moderador da Game Vício Cara gente finíssima E um excelente jogador De Call of Duty Eu estou no clã Muito bom De uma galera excelente Que joga muito bem Chamada WCS Ele que me convidou Que me jogou Para dentro desse clã Não por eu ser bom Por eu ser amigo dele mesmo Porque eu sou um dos piores Do meu clã lá Mas Isso não vem ao caso Como ele é um jogador Muito bom Muito habilidoso Eu demorei muito tempo Para bolar uma classe Que pudesse Dar trabalho para ele Mas eu encontrei uma aqui Eu só tenho que encontrar Um papelzinho Eee lasqueira hein Cadê a porra do papelzinho Aqui Desculpa aí galera Então tá Começamos com Scorpion Com silenciador É Ela que já tem Um range De duas barrinhas Com silenciador Vai para uma Quero ver tu te virar Com isso meu querido E a segunda arma dele Nada mais nada menos Que uma estrela 3 Para ele matar Muitos e muitos Spyplanes por aí Ele vai de Tomahawk Decoi E câmera spike Que é para se ele puder Usar os spyplanes Que ele vai ganhar Ele não vai poder Usar sua câmera Perks Scavenger Scout Que não vai servir Para pata vida Nenhuma Com essa Com essa arma Que eu escolhi para ele E second chance Aparece meu querido Eu quero ver tu usar Essa porcaria E fazer alguma coisa Então vamos Ao próximo Vítima Vocês podem Falar que é Panelinha Que é Marmelada Mas também É um amigo Meu Porque eu acho Que é legal A gente chamar Os nossos amigos Para fazer isso aí Que a gente Vai estar ajudando A divulgar o canal Deles E vai estar ajudando Eles a se ferrar Também Fênix BR Productions É o nome Do canal dele O garoto É bom No que ele faz Está começando agora Mas também O moleque Manda bem Nos comentários E ele Comprou o Black Ops Há pouco tempo Eu vou ser um pouco Mais sutil com ele Ele vai de M16 Com a Thermal M1911 Com o Dual Wields Como vocês puderam ver ali Packs dele Hardline Hardened E Ninja Para ele soltar Um Shuriken Hunnagfool Nos bonecos lá Ver se rola Alguma parada E é esses aí Então tá Meus amigos Esses são os meus Indicados O galera Da minha laia Galera do meu povo Espero que vocês gostem Se vocês quiserem Ser o terceiro indicado Por favor Poste no comentário Se vocês tiverem Algum amigo Que jogue bem Que jogue mal Que quiserem ver se ferrando Vamos pedir aí Que eu vou avaliar Como eu falei anteriormente Eu acho que eu vou deixar Vocês com o resto Desse gameplay Com algumas kills Aleatórias Que eu peguei também Ontem à tarde Jogando com a minha Eu vou dizer que É a minha arma preferida Hoje A HS Porque ela realmente Incomoda muito Os inimigos E eu gosto muito disso Eu acho Eu só jogo Black Ops Hoje em dia Só para me divertir Só para uma parada assim Tipo a corrente Ou para brincar Olha ali Eu dei uma pedrada No cara Terminei Notem que eu uso Utilizo uma técnica Muito boa De jogar com a HS Que eu utilizo uma arma E depois a outra Porque daí Eu estou sempre com bala na agulha E pena que eu não consegui Esse kill Mas estava bonito Eu até deixei a continuação Nessa parte Para vocês verem Que eu pego o filho da puta De volta ali Opa Eu queria não falar palavrão Nesse comentário Mas aconteceu Desculpem Então tá galera Muito obrigado Não vou pedir joinha Dessa vez Não vou pedir favorito Deem o joinha Favorito Se vocês quiserem Se vocês não quiserem Também Não façam porra nenhuma Então tá meus amigos Um abraço Sem gritos hoje Eu já estou mais calmo Valeu Tchau 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 Tchau